e saudações fraternas galera China Bass aqui no comando de mais uma live mais um podcast aqui do imprensa do rock sejam todos bem-vindos vem chegando vem chegando vem chegando que a gente vai passar o chapéu não tem nada de passar chapéu aqui hoje nós vamos estar estaremos aqui com uma figura ilustríssima ilustríssima do underground do heavy metal do metal da cena da cena brasileira da música e quiçá internacional digo mais tá bom internacional mas calma aí né eu quero primeiro fazer os oferecimentos e agradecimentos né quero falar aí das parcerias como a rádio putz grila que eu tenho programa toda terça-feira às 9 horas da noite projeto piloto em que a gente só trabalho autoral né ali tem todas as redes sociais entra em contato com a gente manda seu som que toca na rádio certo rádio putz grila a rádio rock de verdade parceira aí falar também do rock nativa que é um coletivo né que nós somos apoiadores aqui na imprensa do rock que é uma playlist no spotify e mais que isso é um coletivo colaborativo aonde é banda ouvindo banda banda dando play nós devemos estar em torno de 60 a 70 bandas ontem na live de ontem eu disse 60 agora já é 70 tu vê como como eu vou aumentando né tá certo banda apoiando banda não tem não tem cobrança de mensalidade não talvez a gente precise de uma colaboração espontânea para manter o site no ar alguma coisa assim mas não tem mensalidade não tem taxa de adesão existe responsabilidade dar play na playlist curtir as outras bandas envolvidas olha quanto a banda legal tem é só a nata do autoral brasileiro da atualidade tá isso aqui é o futuro do rock and roll brasileiro galera ou não não sei mas eu acredito nessas bandas eu acredito nessas pessoas eu tenho muitos amigos aqui e levo fé sub discos né o selo mais legal da minha vida o selo que eu mais amo trabalhar o selo que é meu sangue olha olha aqui olha aqui o spoiler olha o spoiler olha o spoiler ali olha opa ontem nós tivemos o christian aqui então é isso sub discos se precisar de uma assessoria precisar de um suporte entre em contato com a gente ali sub discos label distro oriundos do underground do underground né do underground outra recadinho que eu tenho que dar é o seguinte essa essa live edição especial ela vai dar um nós vamos dar um recesso no mês de julho voltamos em agosto tá das lives semanais de todo o domingo voltamos em agosto no final da live eu vou dar maiores informações mas então agora a partir de julho a gente vai tirar umas férias vai fazer reunião de pautas reestruturar ver o que deu certo ver o que a gente tem tem que melhorar tá bom e você se tiver uma marca um produto tiver algum serviço que você quer queira anunciar nas nossas lives seja muito bem-vindo entre em contato com a gente aí que a gente aceita a a sua a sua anunciar a sua marca desde que ela seja uma marca que não seja né não tem algum problema ético a nosso ver bom o nosso convidado né o nosso convidado eu vou eu vou mostrar aqui quem é o nosso convidado ele é o val santos opa o produção eu acho eu acho eu acho que não é esse é guitarrista também mas não não é esse aqui esse aqui é esse cara aqui é lá da bandeira antes lá do Paraná não errou né produção errou deixa eu tirar isso aqui do ar e deixa eu chamar o meu convidado vals esse é o val santos de verdade como é que tá meu amigo e é isso cara beleza beleza tu viu aí os caras querendo enganar a gente meu amigo os caras quer me derrubar maluco né pô maluco não é esse aí não né cara que sacanagem velho vai dar demissão hein vai dar demissão isso aí não vai tá bom a pedidos do val não dessa vez não vai dar não vai ter cortes de cabeça é sim sem o porquete por favor tá bom tá bom então brincadeiras à parte vamos falar sério né cara guitarrista e produtor baterista e não sei se tu ainda é ou é ex né foi buscar inspiração lá na década de 80 seu primeiro álbum solo né recriando o estilo do 1986 o nome do álbum recriando o estilo do trash metal old school heavy metal que dominou os anos 80 né meu que honra te receber aqui meu querido que prazer em tá aqui uma boa é uma honra assim a gente vê as pessoas que a gente admira na infância né tá aqui cara a cara né é essa é a barbinha branca né o tiozinho do rock né o prazer todo meu caramba que eu agradeço muito pela força né que o acabei de lançar meu primeiro disco só nem nem esperava que a repercussão ia ser tão boa tanta gente procurando para entrevistas é um disco tá muito bem no Spotify e graças também muito ao wikimetal na que lançou o disco e falei meu a propaganda dele sai tá demais cara tá me ajudando muito eu tô muito feliz na vida com o lançamento disso mas a tua trajetória a tua bagagem no teu currículo né também tem um peso muito grande nesse impulso da divulgação né Val não é é claro que por a Cato Joia né a Denise a wikimetal sem dúvida não tiramos isso de jamais tirar o crédito e o valor e o peso desse a junção assim a união das forças e isso a minha bagagem também então e hoje nós vamos fazer nós vamos entrar nesse túnel do tempo né a gente vai começar falando da tua carreira né antes de falar da tua carreira lá do início da tua história hoje é um dia de rememorar nós vamos vamos lembrar várias coisas aqui a tua opinião pessoal dos anos 80 para cá sim mudou muita coisa no cenário do rock metal em geral eu falo de tudo desde a plataforma de consumo né que a gente tinha as fitinha cassete rádio né FM AM agora as rádio web streaming o Spotify o Deezer é não sei o que nesse processo nós passamos até aquele período da pirataria lembra que deu até uma treta metálica não podia fazer download legal a relação com a gente até falou em off um pouquinho né a grande mídia o espaço convencional não existe mais hoje tu não vê mais banda de rock na grande mídia né tu acredita que de alguma forma a gente vai resgatar esse brilho que já teve o rock and roll heavy metal em geral então só esse só esse tipo só essa pergunta já vai no tipo programa de uma três horas que é tanta coisa que acontece de acontecer dos anos 80 para cá é tudo isso que você falou assim mídias né já mudou todas todas as mídias antigamente a gente ouvia é fita cassete LP hoje em dia tem também mas virou uma coisa raridade né então não tem mais essas coisas aí nos anos 90 mudou o final dos anos 80 né foi para ceder os anos 90 e teve o CD que dominou e aí nos anos 2000 agora vem a ver a internet é um monte de coisa e você tem que se adaptar e se adaptar se você não se adaptar a essas mudanças fica para trás não tem jeito não adianta chorar não adianta ficar reclamando o lá na última época ele tentou fazer isso tentou reclamar por causa dos dias ao processo mas na época fazia fazer sentido porque a banda a banda a banda gravava ficava nove meses no estúdio gravando um disco né e era o trabalho da banda era um trabalho da banda e o seu trabalho você quer ser recompensado seu trabalho monetariamente que seja que for metade cara muito famoso né bem eu sei que o metade já era famosa já vendia muito na época mas eu entendi o lado dele estava querendo proteger era legítima ele comprou uma briga ele comprou uma uma briga legítima porque pirataria crime a gente não tá aqui de qualquer ainda hoje ainda hoje o download ilegal de uma propriedade intelectual é crime né música é trabalho então mas por ele ser muito famoso levaram pelo lado errado assim falando ah ele só quer dinheiro ele tava tentando até proteger as bandas que estavam começando na verdade eu lembro que o hot spring foi foi o contrário eles o contrário do metálica né teve um monte monte de banda que foi na corrente contrária liberou tudo para download né download do seu jeito mas meu tem que tentar entender o que lá estava querendo fazer lá eu eu entendo eu entendo eu entendo o lado dele eu eu respeito isso eu acho que a gente tem um problema nesse nessa mudança de cenário que quem controlava tudo nas gravadoras quando eu digo as gravadoras era a sony universal né que detinham todo o mercado do mainstream pornográfico é as grandes o resto era tudo selo que trabalhavam para eles né a universal music era que mandava nessa cena forte de de mercado o que que eu vejo que acontece assim aí eles mudaram o esquema para as plataformas digitais que te paga 0,001 por streaming tá agora eu te digo que a grande revolução era todos nós tirarmos as nossas músicas de lá dizer assim ó hoje nós vamos derrubar plataforma todos os músicos unidos por pelo menos 50 centavos de dólares cara sabe uma coisa assim porque é legal eu eu demorei para me adaptar o streaming mas hoje eu eu escuto no computador eu escuto no telefone uso todos os open não pago nada né é bacana escuta uma discografia inteira ouvir todo o teu álbum sabe é legal sabe eu dei play lá derrubou as propagandas monetizou mas eu acho que merecia mais entende ainda é injusto trabalho porque ainda a gente não é valorizado como músico como compositor como sabe eu ainda acho que o técnico de som toda essa eu acho que isso ainda tá um processo porque essa parte do stream é um pouco novidade também tá de um poucos anos para cá então ainda tá um processo então na verdade a a os músicos pode ainda tentar é essa valorização vai vai a gente tá a gente tá em processos de aprendizado com as coisas que as coisas que vão surgindo agora a gente tem um tempo que você falou a gente fica ouvindo tudo pelo celular pelo computador é tudo mais fácil né e a parte monetária é pouca ainda mas dá para se brigar lá na frente você conseguir um pouco mais o que seja processo de aprendizado a gente também tá ele tá no meio do processo a gente como criador também é consumidor cara esses dias esses dias o no lançou detroit rock seed agora há pouco tempo tempo a esqueci o nome dele o não 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 da antiga da antiga é metaleiro também do pinto rosto vá que me deu um branco cara que sequela Alice Cooper Alice Cooper lançou aí detroit Chicago alguma coisa e eu digo pô fui ouvir o último lançamento dele né três quatro meses atrás cara eu botei toda a discografia tá muito mais fácil imagina há dez anos atrás dez anos atrás para te ouvir toda uma discografia tu tinha aqui dez anos eu não digo mais anos 90 anos 2000 ainda imagina tu tem todos não tem que comprar tudo em CD CD é tudo descomplicou para o consumidor isso eu não nego para o consumidor tá ótimo eu como consumidor de música não tem coisa melhor mas agora eu como músico eu tô dos dois lados cara eu entendo né então a gente vai ter que achar meio termos aí é se adaptar o consumidor que eu facilitou para ele para a gente tá mais difícil então vamos tentar achar meios né né essa conversa que a gente tá tendo um monte de músicos estão tendo também então eu sei que esse processo mais para frente pode ser que melhore para o músico também tem que ver hoje a gente já tá vendo a música de outra forma a gente tem até discos inteiros já não é tão viável se lançar discos inteiros muitos ativos estão lançando por música né lança quatro músicas não sei o que que nem antigamente fazer as demos que as demos de de fita cassete quatro músicas é assim que eles se lançam hoje então você faz a gente forma pela música não mais pelo amor por um novo inteiro claro quando de rock e heavy metal claro sempre vão querer fazer um álbum inteiro mas lá em cima a já não vai ser mais interessante para para quem tá para quem tá te ajudando na música não precisa lançar o álbum inteiro nas quatro músicas aí depois de balançando mais tarde o que for não precisa álbum inteiras então isso é que sabe adaptar de jeito diferente né é só para você ter ideia nesse meu disco agora 1986 eu tava conversando com o nano machado ele que é um dos sócios lá da wiki metal e toca na minha banda também toyshop ele ele eu falei até surgir para ele para ver não que tava te lançar só quatro cinco músicas no máximo não você tem música boa eu disse que inteiro concordo com ele concordo com ele eu adorei ouvir o álbum inteiro tanto que eu ouvi enquanto eu fazia a pauta eu ouvi ele diversas vezes está ali nas minhas preferidas vamos nosso circuito pode falar então vamos lançar então vamos lançar inteiro mesmo aí foi que eu comecei a fazer já tinha composto na verdade já tinha já tinha composto as músicas para o disco inteiro né eu compus até 20 músicas para esse disco tirei 10 e mais um cover né que eu coloquei aí tem ainda legal já tem mais um álbum vamos dar uma circula vamos dar uma circulada aqui que os que o pessoal tá na rede social tá bombando aqui Cris Reins Oi Val te dando oi aí Val é de Cris é gente boa demais ela tá trabalhando com a gente ela é cientista ah legal legal Fernandos e oi Val Oi Cris Oi 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 Fê minha linda eu amo essa mulher é gente boa demais compartilhar o link errado estou tentando mandar para o povo não fui eu eu não compartilhei link nenhum não fui eu não concordo eu não sei com que que ela não concorda com a gente bota fala para nós aí ferro porque você não concorda com a gente não mudar de opinião quer dizer para tentar nos convencer legal obrigado pela presença de vocês é você por vocês que nós estamos aqui principalmente né Val ela é minha ex-namorada o legal que bacana isso mostra que isso mostra que o mundo tem um conserto ainda né as pessoas conseguem terminar as relações estarem ali umas apoiando as outras parabéns para vocês dois né isso é o amor né o amor é isso não é prender ninguém bom a década de 1980 também foi uma época que que tu começou a ouvir metal né e começou a trabalhar conviver com bandas que estão despontando no cenário brasileiro eu vou citar tá três nomes e tu fala um pouquinho do da tua experiência dificuldade se teve alguma curiosidade como é que foi para ti fala o que tu quiser se tu também não quiser falar nada tu não é obrigado a nada aqui tu tá em tudo nós dois estamos em casa né eu estou na minha tu está na tua fala de tudo cara então vamos lá vai para minha família até hoje é minha família é foi de tudo começou com a música por causa do vai porque eu sei comprou por causa do vai porque que 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 eu consegui chegar é ser um bom músico é o músico não sei mas o compositor bom porque eu falei que me ajudou tudo eu aprendi tudo que vai tudo que vai o pitch passar que é um os melhores compositores do mundo de heavy metal né que pô um cara que eu compôs um disco que nem o que nem o que nem o teatro é feito cara esse cara é um dos melhores compositores da faça da terra então com ele que eu aprendi a composição como harmonizar melhor uma melodia é sabe esse tipo de coisa então o vai vai porque foi a minha escola se não fosse por eles assim onde eu estou aqui bacana meu que bacana esse reconhecimento assim que hoje eu vou começar disco novo já já produzir dois discos sols do do filho machado né e ele tá gravando as guitarras do novo disco vai para comigo olha aí ó viu isso é isso é a amizade verdadeira né pô que legal o primeiro cara que eu conheci da banda foi ele 84 14 anos que legal voodoo 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 é a banda irmã do viper quando começou o viper começou a banda a fazer sempre show juntos eles faziam show juntos né então era a banda irmã assim bomba o sérgio fácil que gravou o teatro feito do vai para né que é também tá no meu disco também na faixa deserto vai dias é o que tá com faixa de bateria trocada mesmo é com essa faixa consegue fazer meu amigo muito tempo trabalhei com ele né quando ele tocava também com a vulcana então é um grande irmão que eu tenho grande amizade né com pomba também muitos anos é todos ali do voodoo cara eu amo os carros que legal tu falou oitenta e fizeram um puta disco agora sim eu eu ouvi eu ouvi tem uma música tua né nós vamos chegar lá tá essa pergunta tá na pauta deixa tu falou oitenta e quatro bairro eu tinha quatro anos de idade e a vulcana fala lá um pouquinho para nós a tua experiência com a vulcana então eu 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 trabalhei com a vulcana foi foi por causa do exatamente do céu de passe né e conhecer a carla na época aquela vulcana tava despontando cara no cenário né eu imagino mulheres tocando né é muito foda tocando o metal é é algo muito diferente a vulcana foi desbravadoras e de desistir na na época então comecei a trabalhar com ela com ela se viajava direto cara mas vai ser que não vejo as minhas o outro dia cruzei a cala é num não lembro onde foi mesmo a cruzei a cala na na feira da feira da música né eu acho que eu vi alguma coisa acho que foi online esse ano né eu acho que esse ano teve uma edição lá eu estava achando que ia que eu fechar não sei eu 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 acho que teve tá eu acho que teve e a edição foi uma edição online eu acredito que teve eu leu ou era outra coisa com o mesmo propósito que eu recebi o material hoje é que hoje tá tem muito né de de tudo né eu trabalhei sete anos seguido na na feira da música eu trabalhava com a tajima também a minha guita aqui ó faz um propaganda eu trabalhava com o Marcelo Rossi lá que é um grande fotógrafo né e aí eu fiquei muitos anos trabalhando na feira da música assim é legal é divertido demais essa época a ela não concorda com o lançamento single a single a Fernanda acha que não é legal é mas as coisas acontece né é mas aqui mudou a gente tem que se adequar e é uma outra proposta hoje é o que que acontece o pessoal não consome mais um disco inteiro de um artista desconhecido então a estratégia é tu a conhecer uma música lança próxima para depois com os caras consumirem o disco inteiro né é para artistas novos é a melhor estratégia quem já tem nome não precisa todo mundo a consumir muito rápido é isso é a única parte ruim que eu acho de hoje em dia tudo a consumir muito rápido então o que chega muito rápido também vai embora muito rápido por isso que eu tô até fazendo com o meu disco de um jeito tentando fazer alguma algo diferente que é o que eu acho que é o seguinte é além de lançar o disco é fazer clipes né então cada 15 dias vou lançando para manter o disco sendo falado ainda entendeu sim 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 mas tem gente né para não chegar e sair rápido você ouvir esse disco uma semana legal para caramba as cara esquece eu também não consigo acompanhar esse novo ritmo eu tento me adequar o melhor que eu posso mas eu ainda tenho um certo dele em relação a essa essa geração e aqui ela também falou que ele é meu melhor amigo eu amo muito que bacana cara que bacana ah não ela acha que tem ela acha que tem que lançar single a single tipo anita o a garota de panema anita né não é garoto de panema de a jaú são estratégias de cada um entende para si qual é a melhor tudo é válido tudo é válido cada artista entende o que é a melhor estratégia para ti né em que ano teve também a fundo em que ano a banda azuis tu tocou né fala um pouco mais esse projeto lá nasceu foi a fundo fundada que influência zúris o zúris foi a primeira banda que eu tive que eu eu na verdade eu dei esse nome é eu sonhei com o nome acordei que foi meu que não ficou com o nome na minha cabeça Jesus qual é o significado o pior se você colocar as luzes na no Google e vai achar tem uma fábrica de sorvete mas alguém sonhou e como é que foi tu lembra desse sonho acordei com esse nome na cabeça aí aí eu tava com uma banda até com um amigo meu de colégio né eu era um coreano na época que ele primeira música com o curso mas não era de método que eu pensava era uma banda de rock né então coloquei esse nome aí fiz uma música lá junto com esses amigos assim a gente tocava fazer show a gente fez uns três shows com a banda azuis só foi pouca coisa mas 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 depois o final dos anos 90 eu voltei com essa banda que era aí já voltei com o guitarrista que era o nasa que é do skyscraper uma banda que é muito legal e meu também tava desportando anos 90 aí fiquei mais uns dois anos com essa banda e parei aí fiz o toy shop mas a gente tem que falar porque faz parte da tua trajetória e hoje a gente tá aqui para falar de ti exclusivamente isso aí que sentiu é muito 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 antigo é a gente a gente como é que comecei mesmo é não aqui em imersão profunda que o convidado meu a gente não brinca o serviço é isso aí essa ideia tu foi baterista né e em 89 do Viper e também foi muito responsável por diversos arranjos que estão no kit meu inglês é péssimo tá que tia 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 e off feiti né faz muito obrigado no inglês é horrível este é um álbum de 89 que é o segundo álbum da banda do Viper do Viper é o segundo né é isso é o segundo vai para o primeiro foi soldiers of sunrise e aí saiu o baterista né que é o caso não era a hold dele eu já conhecia as músicas né já tava dando com os caras o tempo né já sabia como tocar as músicas então foi natural eu ter entrado como baterista já tava brincando com a bateria e aí só que durante a gravação só que eu não era um bom baterista só que só de só fui descobrir isso durante a gravação do tia da peito é quando foi um produtor gringo que veio aí o cara mostrou todos os efeitos que eu tinha na hora de gravar eu não tinha muita noção de a gente não gravava na época com o metrô essas coisas né e aí aí o cara viu meus defeitos falar mal aí não vai conseguir gravar o disco aí que o sérgio faz que tava no voodoo ele era um bom baterista né aí já foi chamada urgentemente né e aí ele acabou gravando só que usa os arranjos eu tinha feito os arranjos todas as baterias realmente foi eu que fiz e o sérgio tocou do melhor jeito possível né os arranjos tem uma história muito interessante desse disco é o andré matos né o vocalista na época ele ele gravou quando a gente tava tava compondo as músicas do disco no pitch tá fazendo vários o o Felipe Machado também eles estavam compondo e acertando né tudo como vai ficar e o andré tem uma música que é uma adaptação da música né de clássica chamada moonlight e ele fez essa música no piano lá na casa dele né de um piano lá que tava na casa dele ele gravou uma fita cassete me mandou essa filha aí ele falou ele até hoje eu lembro se ele falando o balde aí ó tem um carinho com essa música aqui que essa música que vai dar no disco não sei o que vai babá mas a parte ruim que eu perdi essa fita durante esses anos eu perdi é uma fita cassete que tinha voz o andré tocando piano eu acabei perdendo é uma fita básica antigamente se esse um dia você você assistir essa live tivesse a fita por favor devolva provar vamos fazer uma boa ação ela foi pagar mesmo mas ela é uma ser uma realidade você acolhe com coisa a mulher já que tu citou ele isso vem agora exatamente a calhar com uma pequena uma pequena e singela homenagem que eu pensei em trazer uma citação sobre esse disco e do próprio né em 2013 ele deu uma entrevista e ele comentou sobre a produção ea gravação desse álbum andré matos disse o seguinte val foi um salto enorme de um nível para o outro contratamos um produtor inglês chamado roy roland que veio para o brasil o cara era muito bom e nós tínhamos muita sorte de ter um dos melhores estúdios da cidade disponível para nós era um estúdio antigo dos anos 50 ou 60 sabe da época do cinema ele costumava gravar orquestras inteiras lá e tinha equipamentos maravilhosos como quadro ao quadro ao vivo e gravadores e todos os tipos de o microfone e todos os tipos de sala e piano acústico e orquestras disponíveis e tudo mais então era uma realidade completamente diferente vai André Matos é o André Nossa ele lembrou todas essas coisas é para gente ter um estúdio né a gente viu que a gente tava não tava com um produtor mesmo e mais louco de tudo isso era ele trouxe um livro é porque ele gostava de ver quais as mesas que ele queria mexer né então ele trouxe um livro para ver qual aquela mesa que ele tava que ele ia usar para gravar o disco né então ele recalibrou a mesa que nem os caras da 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 que trabalhavam no o estúdio não sabia que tinha esse tipo de recalibração então calibrou tudo lá para para gravar o disco ele ia fazer um monte de coisa né lendo livro que era exatamente da mesa era um puta estúdio foi uma puta experiência assim para mim foi ruim porque eu não consegui gravar mas eu aprendi meu cara entre um disco o disco eu sinto sendo o disco que se ele tinha feito o disco agradeço assim raj holland é lisenbo regarder acho que ele também fez ele ele reo ele era um Goldberg do tomestилась nunca mais devia falar a gente falar para te falar associado pra ser seco mas eu vi falar dele deve ainda existe abencher umifenti já na época ele já devia ser mais velho que vocês né já devia ter um uns uns 40 anos de idade, se não me engano, né? E nessa época, quem é que bancava, qual era, vocês estavam por uma gravadora, era a gravadora que bancava o produtor, estúdio, tudo, ou era do bolso de vocês? Não, não, era a gravadora, a Rock Brigade que bancou tudo lá. Ah, revista, cara, também não tem mais, outra mídia que sumiu, né? Biz, Rock Brigade, entre outras que tinham, né? Putz. Exatamente. A Rolling Stone eu acho que ainda é impressa, eu não sei dizer. É, acho que é impressa ainda. A Rod Crio também, eu acho que é impressa, ainda tem algumas, eu tenho algumas aqui. Cara, e me conta assim, Val, como que foi trabalhar com o maestro, né? Que esteja num bom lugar, que esteja descansando em paz, com incomparável e irreparável perda, né? O André Matos que nos deixou em 2019, se estavam se conversando, não tinham mais proximidade, como é que foi na época do Viper e como é que estava, né? Em 2019 relação de vocês? É, falar do André não é uma coisa fácil, né? Porque ele se foi, mano. E, puta, mas nas últimas lives eu acabei chorando, porque é difícil de falar. Eu gostava muito, cara. Mas vou falar de boa. Olha, quando a gente começou nos anos 80, o André sempre foi um cara muito bacana, sempre me tratou muito bem, ele foi sempre muito educado, cara. O jeito dele conversar com a... Ele sempre falava de um jeito... Ele me chamava de Valder, né? Ih, Valder, beleza. Ele falava de baixinho e... E era bom de conversa. Uma coisa que era gostoso fazer com o André, ele era bom de papo e gostava de papear. Então, às vezes, a gente ficava horas papeando. Na época, né? A primeira viagem que eu fiz de avião era com o André ainda, tem umas fotos da gente lá em Natal. Então, eu tinha uma relação muito boa com o cara. Eu gostava muito dele, cara. Ele me tratava muito bem. E depois dos anos que ele fez o André, entrou no André, fez outros projetos, a gente se afastou há um tempo, né? Até ele também se afastou do pessoal do Viper também. Aí ele voltou a falar com o Felipe, voltou a falar com o Ives também, e aí eu comecei a ver um pouco mais também. Aí a gente encontrava, às vezes, esporadicamente, antes, pouco tempo a gente morreu, eu encontrei ele na rodoviária. Ficamos conversando há tempo, cara. Ele era um cara que era... A gente sempre se encontrava e ele me tratava com sempre muito carinho, cara. Me abraçava. E tome papo. E eu não conversava na vida. Ele era um cara... Faz falta demais. Não faz zero. Tanto que uma das músicas que está no meu disco era para ter a voz dele, a Miracle, que cantor foi o Bruno Suter, né? Que é uma sacroeste do Hermes Renato. Que ele é o Detonator, né? Detonator, Detonator. Foi muito rico do André também. O André gostava muito dele. Aí, quando o André se foi, né? Eu demorei de chamar o André para fazer a gravação. E aí, eu liguei para o Bruno, né? E falei, a Bruna, era para o André ter cantado essa música, a Miracle. E, infelizmente, ele se foi. Então, eu sei que você gostava muito dele. E eu gosto da sua voz também muito, assim. E acho que ele também gostaria que você cantasse a música. Aí, eu mostrei a música. O Bruno adorou. Cantou. Ele falou que ficou emocionado cantando também. Sabendo que era para ter sido o André, né? Então, essa foi a história, cara. O André, onde eles estiverem, eu sei que ele estava olhando por nós lá. E o metal lá, está lá em cima também, com medo solto. Isso aí. Descanse em paz, né? Descanse em paz. Bom, eu acredito que o Viper, ele foi uma das bandas mais importantes no cenário heavy metal nacional, tá? É uma impressão minha. Não é uma opinião que eu busquei em nenhum lugar. Eu posso estar completamente errado, tá? É só uma impressão desse interlocutor aqui. Eu acho que o Viper, ele não tem o destaque que ele merece dentro da cena metal, tá? E eu arrisco. Eu arrisco uma opinião aqui, bem arriscada, que eu vou dar. Que ela não seja, a banda Viper não seja valorizada aqui no Brasil como ela é valorizada lá fora. Eu não sei. É meio provocativa essa pergunta, sabe, Val? Eu acho que o Viper merecia mais reconhecimento. Mas isso é eu, né? A minha visão, né? Não sei se eu estou certo. É a minha também, óbvio. Estou acabando há tanto tempo, assim, né? Então eu vejo como eles... Pô, olha os discos que os caras fizeram, cara. Os caras fizeram Swords of Surry, Tent of Paint, Evolution, Come Arrange. Esse é um disco bom pra caralho. É um disco que, meu, é muito acima da média. Tudo com qualidade gringa. E tudo com qualidade gringa. Eles geraram pra estar no patamado, Sepultura, todas essas coisas. Mas o caminho acabou no Rolando, por algum motivo. Mas saber o que foi, né? O Viper também era uma banda inquieta. Por exemplo, cada disco do Viper, os dois primeiros, tudo bem. Era um pouco mais melódico, mas o Viper depois começou a fazer discos diferentes um do outro. O Evolution é diferente do Cabo Rage, que é diferente também do que tem pra todo mundo, que é em português. Tem mais pop rock, assim. Então, isso aí também pode ter ajudado também a... O público... É, a mudança foi um pouquinho radical entre os discos, talvez. São estilos diferentes, né? Então, às vezes, não que o público tinha tossido o nariz, mas assim, pode ter ficado meio confuso, né? Sim, sim. Eles viram uma banda melódica, aí a banda foi pro lado meio... Tipo, eles estavam numa parteleira e aí foram pra outra prateleira. É, exatamente. É, pode afetar. Vamos ver aqui a galera na rede social. Galera, se puderem curtir, compartilhar. Aqui chegou a Natasha Serosimo. Valder, tô aqui. Na verdade, não é a Natasha. Quem tá falando aí é o marido dela, que é o Guilherme. Gui e Nath, ela botou aqui. Gui e Nath, estão os dois, estão os dois. Muito obrigado. Ele é batista do Vibe atual e batista do Toy Shop. A Natasha é a vocalista do Toy Shop, da minha outra banda. Nós vamos chegar no Toy Shop. É, esses dois são meio alicerce. Sem eles, a banda não é nada, o Toy Shop. As pessoas são muito importantes na nossa vida, assim, elas não somos ninguém, né? Algumas, né? Eu dou importância a isso muito, cara. Sem o Guilherme, mano, eu também não estaria aqui. Ele me ajudou muito. A família dele, que eu amo demais, assim, o seu Guilherme, a mãe, todo mundo, assim, a família dele sempre me ajudou muito na vida, né? Então, eu devo ver a vida a família inteira. Então, ele é meu irmão. É meu irmão, não distante, mas é meu irmão. Que legal. Meu, eu tô surpreso que tu... Eu já imaginei que tu era bacana, mas tu é muito mais querido do que eu imaginei, entendeu? Tô, assim, encantado com a tua personalidade, com a tua pessoa. Tu meio que já me respondeu, tá? Mas eu quero saber o processo de mudança. Tu já me deu o spoiler da próxima pergunta. É que tu tocava uma bateria mal, né? E tu passou pra guitarra, tu abandonou a batera. Como é que foi esse processo, assim? Além desse probleminha ali que tu citou, por que que tu não foi pro baixo, não foi pro saxofone, não virou vocalista e escolheu a guitarra? Cara, já... Ó, eu sou um cara curioso com instrumentos, né? Eu toco mais ou menos todos eles. Autodidata? Exatamente. Aprendi ouvindo, ouvindo as coisas, né? O pitch foi um culpado desse também. No começo eu comecei a tocar violão, aprendi o primeiro acorde, que foi o lá, lá maior, né? Fazendo o acorde, né? Esse aqui, exatamente isso. Esse foi o primeiro acorde. Que eu aprendi na vida. Isso foi em 84 já. Aí foram me ensinando. Aí quando eu tava tocando bateria, eu sabia um pouquinho. Tocar violão e o pitch foi me ensinando como melhorar as composições, né? Que às vezes, que nem eu te falei da outra vez, ele falava pra harmonizar melhor as melodias, né? Como colocar as melodias entre as escalas, essas coisas, pra não fazer a melodia grudar só na tônica das notas. Então fui aprendendo esse tipo de coisa. E quando, nos anos 90, eu comecei a cansar da bateria, cara. Porque eu tinha que carregar bateria pra caralho. É muito pesado, é muita peça, muita coisa, né? E eu não tinha carro, pra levar essas coisas era uma merda. Então eu falei, meu, quer saber, eu vou mudar direto pra guitarra mesmo, que é mais fácil carregar. Aí o que eu falei? Aí o que eu pensei? Falei, beleza. Aí comecei a pegar as guitarras emprestadas e tocar mais, né? Aperfeiçoar a técnica. Eu comecei a tirar mais músicas na rádio. Qualquer música. Qualquer música. Seja de forró, death metal, qualquer coisa. Ficava tirando. Pra treinar o ouvido, né? Primeiramente, entender as estruturas da música. Como começava, como as pessoas compõem música. Então foi assim. Eu comecei a compor as músicas até, além da minha banda que tinha antes o Zulis. Essa bagagem que eu tive do heavy metal, eu levei pro Toy Shop. Mesmo que era uma banda mais punk, que eu quis que seja mais punk, né? E Scar, que a gente colocava bastante na época. Mas a estrutura veio tudo, a bagagem veio tudo do heavy metal. Então, até, em vez de eu tocar punk, aliás, essa foi a diferença que eu coloquei no Toy Shop, que a gente se tornou uma banda diferente na época. Ela se tornou uma banda top, né, cara? Ela se tornou uma banda top de popular. A gente foi bem conhecido mesmo. Eu mudei um tipo de estrutura, assim. As bandas punk, por exemplo, que nem o Ramones, usam muito acordes tocando, né? E eu, como venho de riff, no meio de eu ficar usando os acordes, eu usava os riffs. Só que pra uma escala maior. Eu deixava as músicas tudo mais felizes. Com riff, né? E a outra diferença foi colocar uma menina pra cantar. Tinha poucas mulheres cantando. Então eu falei, meu, eu pensava, eu falei, cara, eu não vou fazer como... Porque eu comecei cantando primeiramente o Toy Shop, né? Eu, o Guilherme, e o guitarrista, o Gabriel Weinberg. Aí eu falei, putz, cara, não quero ser vocalista, não. Aí um dia, num churrasco, o Guilherme tinha conhecido a Natasha, né? Na praia. E ele chamou, ó, essa menina tem uma voz legal. Ele já tava meio chamecando ela, né? Que... Ela convidou a gente pro churrasco, vamos lá ver. E aí, aí lá, durante eu tocando violão, ela sentada atrás, assim, de mim, ela sentada na piscina, lá na casa dela, ela sentada, eu vi ela cantando. Falei, olhei pra trás e falei, hum, é isso aí que eu preciso. Aí falei, aí convidei a Natasha, a gente convidou a Natasha pro ensaio. Porque eu precisava saber se ela tinha noção. Espero que tu seja o padrinho de casamento, no mínimo, né? Só falta, eu não sei. Não, foi, foi. O filho do Rio é o que é o padrinho de casamento dele. O cara é também outro monstro. E aí, aí, no ensaio, só precisava saber se ela tinha noção de menor de cantar, mesmo, saber cantar, e cantar no tempo da música, né? Meu, o primeiro ensaio já matou. Falei, bora. Aí colocamos mais o baixista, que era o Rodrigo Ferrari, que era um amigo nosso, na época, assim, e aí foi formada a banda, que chamava Party Up antes. Depois a gente mudou pro Toy Shop, e depois a gravação do disco. Ah, legal. O Guilherme tá sendo humilde aqui, tá? Ele tá colocando, o Guilherme é a Natasha, né? No perfil da Natasha. E que aula nós tivemos aqui, hein, pessoal? Quer aprender a tocar instrumento? Ouçam vários estilos. Vocês acabaram de ter uma aula aqui. Prestem atenção, crianças. Então, ele tá dizendo aqui, o Guilherme, no perfil da Natasha, ajudei nada, impressão errada. E aí ele conta aqui, ele tá te entregando, ó, que ele já tocava a guitarra com... Ele já tocava a guitarra comigo nos ensaios do Viper. É, mas eu tava não começando aí. Compulha tudo. É, ele gosta das minhas composições, eu sei, o Guilherme gosta. Mas, e a Natasha canta muito, é verdade, viu, Fernanda? É, Fernanda, é, Fernanda deu o elogio. Ainda tô chavecando há 27 anos, o amor é lindo, bicho! Eu tô casando há 27 anos, olha, quase 30 anos. E a Natasha, eles começaram, acho que namorar, ela tinha 14 anos. E ela tem 14 anos até hoje, porque você olha a cara dela. Filha de adolescente a vida inteira, que eu não sei o que é. Ah, que legal, cara. A gente não tem, ela não paga branca, e ela com essa carinha de menina, eu falei, meu, não é possível, cara. Ela não bebe, não fuma, essas coisas que não envelhecem as pessoas. Ela pava, ela pava cigarro, mas ela parou depois. Aí, ó, ele rejuvenesce 10 anos parando de fumar. Ela é vegana. Olha aí, ó, a carne envelhece a gente, cara. Ah, uma coisa boa, ela, 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 ela é veterinária. Ah, que legal. Pô, vegana e veterinária tem tudo a ver. É, tudo a ver, exatamente, né? A Fernanda também é veterinária, também. Mas, assim, ela é, ela é aquelas veganas xiitas, assim, que incomodam. Eu fiquei nove meses vegano e não aguentei o tirão. Eu desisti, né? Eu não conseguia. É muito, pra algumas pessoas, eu sou gaúcho, cara, então tu imagina assim, ó. É verdade, né? Como? Todo domingo. Quando eu, quando eu virei vegano, foram nove meses, todo final de semana, tinha churrasco. Eu voltei a comer carne e acabou o churrasco. Ah, não sei, cara, tudo bem. Mas conta pra... Eu fui vegetariano, mas vegano não foi. Eu fui vegetariano por um ano, mas depois voltei. Não, o veganismo, ele exige, ele exige da pessoa mudar a mente, né? Não é só mudar o hábito alimentar. Não, você tem que mudar, mudar tudo. É psicológico o negócio, é bem louco. É, porque tem toda a questão, não é uma questão política, é uma questão de consciência, respeito a vida, né? Vida animal. Não importa se... É, eu ia até dizer, né? Se a vida animal ou não é vida. É vida. Então, eu compreendo, né? Eu, infelizmente, ainda pretendo um dia voltar. Sabe o que me derrubou no veganismo? Eu não gosto de cozinhar. E aí foi uma opção minha na família, ninguém ia mudar. E o vegano tem que gostar de cozinhar, porque senão tu vai comer o que os outros cozinham. É uma merda. Se você é vegano, só você, é mais complexo o negócio. É, aí tu... A Natasha, eu não sei se ela é radical. Eu sei que ela é radical, mas eu não sei o quão, o quão grau dela é radical. Depois ela responde aí. Se ela é totalmente vegana e tudo, eu não sei realmente o grau dela. É radicalismo. Mas parabéns, eu admiro os veganos. Eu admiro todo mundo em tudo. Eu só não consigo gostar de pessoas que querem impor as suas escolhas para os outros. Isso é chato para qualquer coisa. É, isso é chato. Isso é malícia. Mas beleza. A pergunta, né? Tu já contou a história do... Eu ia te perguntar, né? Toy Shop, formado em 90, influência dos Ramones. Aí tu já contou. Aí tu já contou. Tudo bem. Mas as canções mais conhecidas de vocês foram Daydream, Runaway, Everybody Crazy. Cara, e isso eu preciso saber. Que Runaway e Everybody Crazy fizeram parte do filme Holiday in the Sun, em 2001, né? Esse aqui, dessas meninas marotas aqui. É, exatamente. Esse aí é esse filme. Aliás, ainda tem uma terceira música que toca dentro do próprio filme. É mesmo? É, são três músicas. Três músicas que tocam no filme e na trilha sonora são essas duas que você falou. Vou falar isso rapidinho da Daydream. Daydream foi a música que fez a gente realmente ser conhecido mais no mundo todo, né? A Daydream foi muito bem na Europa, principalmente, principalmente na Holanda, foi muito bem lá. A gente estava entre os primeiros lugares, assim. No Japão, a gente foi muito bem também. Tem até programa no Japão que usava a música a gente como trilha sonora, alguns programas lá. E nesse caso do filme, vou te contar outra história legal. Essas duas menininhas, Mary Kate Olsen e Ashley Olsen, elas são irmãs da que fazem a peticeira, não é? Qual é que é? Da escala... Não, qual é o nome da Marvel agora? Que é a... Elizabeth Olsen. Ela faz a peticeira, esqueci o nome do personagem dela na Marvel. Peraí que a gente já descobre, vai contando a história que eu canto aqui. Elizabeth Olsen. Ela é irmã dessas meninas, ela está na Marvel hoje. Isso é muito louco. Ela aí, aí estou vendo ali. Exatamente. Qual é o personagem Marvel? Vou botar aqui. Marvel. Não é a Capitã Marvel? Não, não. A Capitã Marvel é a outra que faz. Elizabeth Olsen. Ela faz a... Deixa eu ver como é que é o nome. Cara, não é a peticeira, é a peticeira porque a peticeira é essa... WandaVision. WandaVision. Ela é a Wanda, mas ela não tem o nome certo do personagem dela. O nome dela é Wanda. O Vision é o cara que ela gosta no filme da Marvel. É a peticeira Escalate. Ah, a peticeira Escalate. É a Escalate que ele estava querendo achar o nome. É isso aí. Então, ela é irmã dessas duas menininhas. que legal. Ela não gosta de muito usar o Olsen porque ela falou assim que ela não queria ficar ligada às meninas porque as meninas eram muito famosas na época. Elas fizeram... Essas menininhas fizeram Três é Demais que era uma série muito famosa usando... Eu lembro, eu lembro. Depois elas ficaram famosas sozinhas e fizeram um monte de filmes. E um dos filmes a gente está Toy Shop. Muito louco, né? Muito louco. E como é que vocês chegaram lá? E como é que vocês chegaram lá? Como é que... Como é que... Consegue essa proeza de... Ó, a Fernanda disse que é Capitã Marvin também. Vamos só dar uma... Vamos só dar uma circular... Capitã Marvin era outra. Era outra... Outra atriz, né? Resumindo o cara... Ó, o Guilherme. Resumindo, o cara é tão brother que me ajudou a fazer uma homenagem ao Palmeiras na SPN. Eu acreditei mesmo. Já contamos essa história, Gui. Vamos... Eu só quero... É o melhor amigo... É o meu melhor... Melhor amigo e sou fã. Legal. Eu só quero saber antes de nós saber dessa história do Palmeiras como é que vocês chegaram com uma trilha num filme... Ah, só uma coisa. A Capitã Marvin é brilhassa o que faz. Ah, ok. Brilhassa. Tudo bem. Então, o que é a mesma pergunta? Não, eu queria saber como é que consegue, cara, chegar num filme de Hollywood, assim, ter uma trilha lá porque isso é... pô, uma banda daqui, né, ter esse acesso é muito legal, é muito bacana. Mano, isso aí deu rolo. Na verdade, o que pareceu ser legal pra você aí não foi tão legal pra gente. Eu vou te explicar porque eu descobri sem querer na internet na época, eu entrei na internet, assim, no final dos anos 90, eu acho que já estava. Descobri sem querer, eu falei, meu, eu falei pro Guilherme, Gui, a gente acha que tá numa trilha solar de algum filme aí. e a gente... Como assim? A gravadora, que era a Hold Honey na época, não tinha avisado a gente. A gente não recebeu direitos autorais disso aí. Isso deu um rolê desgraçado. A gente ficou anos brigando na justiça com a Hold Honey por causa desse filme. Sim, porque tem direito aos royalties, né? Pelo menos da composição, né? Da obra. Foram pra Hold Honey e não foi pra gente. Nada. Ah, eles receberam do fonograma da execução pública e vocês não receberam da obra. Putz, que sacanagem, cara. Nossa, tem um rolo depois disso aí. Ficamos anos brigando. Mas venceram, chegaram, foram pra... É, mas então, mas tinha vencido alguma... Eu não lembro agora os trâmites, mas já tinha vencido alguma coisa lá que não deu pra gente receber o retroativo, alguma coisa assim. Ah, são cinco anos, cara. Que segura. É, acho que foi a coisa do tipo, não lembro o que que é. Putz, que... Que terror. Ah, que... Bom, enfim, mas estão lá no filme, tem... É, você vem pra propaganda da banda. É, bom, é uma... A gente ainda fez mais um filme em 2016, ou 2017, a gente entrou no... no Apneia, que tá até no Amazon... Quem tiver o Amazon Prime, tá lá. Prime? Eu tenho, eu vou procurar. É o filme brasileiro ou também é da gringa? É o filme brasileiro. A Apneia. É, a Apneia. Essa é uma música que se chama Running Out, que é a música da composição minha, da Natasha e do Guilherme. Ah, legal. Eu ouvi também o Toy Shop, tá? Eu ouvi teu álbum, eu ouvi o Toy Shop, eu tenho o hábito de quando faço as pautas, eu escuto a minha trilha pra fazer pautas... A entrevista mais completa que eu tô dando até agora é com vocês. Eu falei, o cara sabe o que é. Eu não imaginava. Eu amo entrevistar, mas eu gosto de, eu gosto de, assim, de saber realmente coisas que são importantes pro entrevistado e não pra mim, entendeu? Eu gosto de ouvir o entrevistado. Não, mandou bem pra caralho, muito bom. Ah, que legal. Eu quero saber, tu é palmeirense ou tu é de outro time e teve que fazer uma homenagem pro Palmeiras agora. Eu quero saber essa história aí. Essa última parte aí. Eu sou São Paulino. Puts, Gril. Aí, aí, mas, beleza. O Guilherme falou que a gente ia fazer um negócio pra, acho que, pra torcida cantar. Uma coisa meio, meio, é... Com um cara que era da ESPN lá, e ele é palmeirense e roxo, alguma coisa. Ele tinha a ver com a torcida do Palmeiras. Eu não lembro direito. O Guilherme, daqui a pouco, ele vai escrever o que aconteceu na real. Então, eles pediram pra fazer uma versão que era da John Jett, que era... Como é que é Rock and Roll? Como é que é o nome da música mesmo? Música famosa da John Jett. Aí, que eu vou achar aqui agora. Pode procurar, pode procurar. John Jett e... I Love Rock and Roll. Então, aí, aí eu fiz uma versão em português. Com a letra em português, é pra... Falando do Palestra, do Palmeiras, tudo, né? E ficou bem legal com a Natasha cantando e... Só que o problema é que ele teve que usar a camisa do Palmeiras, né? Aí, até um vídeo foi filmar, gente. Até um vídeo que ele fez no estúdio a música. O que o cara não faz pelo... O que o cara não faz pelos amigos, né? Não! Não! Eu quero ver se ele vai fazer isso com a camisa do São Paulo. Ele não vai! Verdade, Val, não sei o que que se... Qual é a verdade que a Fernanda tá nos dizendo. Ah, vem aqui, gente. Ah, ok. A Natasha e o Guilherme estão dizendo, entramos com o advogado nessa época e daí passamos a... Ah, vocês começaram a receber... depois a gente recebeu, a gente começou a chegar a cair, a gente caiu uma pinga de dinheiro. Ah, legal. Vocês também parecem que tem uma propaganda da Rindade. Fizemos também, eles gostaram de uma música nossa, né? Aliás, fizem propaganda também até no... Até na Itália. Nós fizemos 98 e a gente foi pra Itália, foi pra Europa, né? E eles estavam usando uma música nossa no... No shampoo chamado Badidas. E aí, então, entre a gente e aquela banda de meninas que é muito famosa, né? Ah, eu esqueci o nome de todas as bandas. Ah, eu também, eu tenho uma memória... Eu tenho tudo anotado aqui. Vai falando aí o nome das bandas, daqui a pouco já... Estava entre a gente e essa banda e a gente ganhou. Ah, legal. E aí, a gente fez essa propaganda lá na Itália dessa Badidas. Aí, Love Rock and Roll é o nome de alguma música? É, Love Rock and Roll é da John Jet que eu tava esquecendo. Ah, tá. Aí, o pessoal tá ajudando muito obrigado por você e eu talvez... Era a camisa do Osso Paulo. Ah, ok. Ah, talvez ele usaria. Talvez. Ele até fez. Olha aí, ó. Não, e o Toy Shop, eu tô admirado. A parte da Itália de vocês terem ido, eu não achei na minha pesquisa. Mas vocês gravaram em Los Angeles, cara, com o Massi, né? o Silvia Massi que, porra, nada menos, o cara gravou o Red Hot, gravou, nossa, um monte... Como é que foi? A Silvia era sensacional, a produtora. Porque é o seguinte, na época, a história começou no dia 1º de janeiro de 96, quando a Rojan ligou pra gente, né, no 1º de janeiro e falou que queria contratar a gente. Aí eu falei, caralho, a gente vai estar na mesma gravadora do seu futuro, olha que coisa louca, né? A gente era a única banda mais, tipo, estilo mais ou menos parecido com o No Doubt, né? Era a única banda da Rojan que era um pouco mais pop, né? Que era a gente. E aí, entre produtores, a Silvia foi que mais procurou a gente. Ela queria produzir, ela gostou do som mesmo, e falou, não, eu quero produzir. Pô, ela gravou, ela trabalhou com o Johnny Cash também. Ela gravou o System of the Fall Down, o primeiro disco, foi ela que produzia do System of the Fall. Então, a melhor produtora mulher que existe no mundo é ela. A Silvia é sensacional. E com isso, é fácil de gravar, porque ela deixava a gente ter uma vontade que a gente ficava zoando o tempo todo. E a gente usava dois estúdios, a gente gravou no South City, era um puta estúdio, o estúdio gravou o Nirvana, o Nevermind, gravou o Fleetwood Mac, gravou o Dio, gravou o Slayer, gravou o Multiband. E era muito louco, a gente gravava de um lado, aí no outro estúdio estava ensaiando o Motorhead, a gente ia lá e gravava a foto com esse cara, aí no outro estúdio estava gravando o Slash com os caras, estava o Sebastian Bach, era muito doido ver isso, imagina esse moleque na garagem do estúdio e ver esses caras chegando com os carros. Era meio viagem, assim. Uma das mesas que a gente usou para gravar, o David Gros comprou a mesa. E o Led Zeppelin usou para gravar, o produtor do Led Zeppelin usou essa mesa também, ele comprou para o estúdio dele. e ele fez um documentário sobre, depois foi o Curitiba, que é demais, que é sobre o Salsiri, esse estúdio que a gente gravou. Sim, eu acho que eu até já vi esse documentário, ouvi falar muito desse documentário. É muito bom mesmo. Tanto que a Silvia, uma das, que era a zeladora lá, que era a Chauvin, é uma canadense, que era meio mal-humorada, mas a gente gostava dela. Ela também está nesse documentário, bem legal. Tu? Também produziu tu, é verdade. Tu, é verdade. Cara, que bacana. Isso tudo que tu está me dizendo, assim, já era para mim, tá? Não estou dizendo para ti, mas para mim já era a realização de uma vida. Já, ó, já vivi bem, já vi tudo, já conheci, já gravei lá, já sabe? Meu, isso é muito legal. Eu vou te contar a história, não é para falar que eu sou um coitado, só vou te contar a história rapidinho. Eu sou um cara que vim da Bahia, cheguei em São Paulo em 1970. Você é baiano, né, gente? Eu sou de Vitória da Conquista. Você não tem mais sotaque, né, meu? Eu cheguei com nove meses, né? Então, depois de Deus... Ah, tá. Tá explicado tudo agora. Eu voltava lá para visitar parentes, né? E meus pais, eu morei com meus pais, eu voltei a morar com eles agora, né? Mas a vida inteira, né, a gente morava de prédio, então, a gente de família mudava de prédio em prédio, apartamento pequeno, família pobre, não mal, pobre, né? Foi assim que eu conheci até o Viper, assim, né? Estava morrendo com meus pais na época e a gente... Meu pai é zanador de prédio, meu pai é sanfoneiro. Sanfoneiro, tocava muito nos colégios, que eu estudava quando eu tinha São João, essas coisas, meu pai chamava meu pai para tocar, né? E aí, imagina para um cara como eu, sabe, que eu sou o primeiro da família, assim, a família que era meio pobre, ia para os Estados Unidos. Pegar um avião e chegar nos Estados Unidos por causa de uma música que eu fiz para uma banda. mudou até o jeito que meus pais me trataram na época, as famílias. Todo mundo falando, nossa, olha isso. Eles me chamavam de Dell, né? Dell está indo lá para os Estados Unidos. É uma coisa gigantesca nos anos 90, esse negócio. Hoje ainda é, Val? Hoje ainda é. Hoje ainda é. Quando eu pisei o pé nos Estados Unidos, eu olhei assim e falei, caralho, mano, estou nos Estados Unidos, o país do primeiro mundo. Que coisa louca é isso, né? Mas eu falei para o moleque, sabe, eu estava com 24 anos, por aí, eu cheguei lá, 20, 25 anos. Eu olhando para aquilo tudo, eu falei, inacreditável o que eu estava passando. Aí cheguei, o pessoal do Sepultura estava lá também, ajudou muito a gente, eles apadrinharam a gente, aliás, né? O Igor ajudou muito, cara. O Paulo, o Andréas, o Max, todo mundo foi muito legal, ele apadrinhou a gente, eles colocarem a gente embaixo do braço, assim, para lá, ninguém toca vocês aqui, aqui a gente vai ajudar vocês, esses caras foda, cara. até repito, lembrar da época. Imagina, cara, que legal, isso, isso, isso tu sabe que tu está próximo a escrever um livro, tu já pode, já começar a pensar num livro, né? Tem, pode fazer um livro, é o Guilherme, essas histórias, olha aí, imagina triplicando, porque ele trabalhou, ele viajou o mundo, acho que umas, umas 10 vezes, com o Sepultura, o mundo inteiro, ele foi em todos os lugares do mundo, com o Sepultura, Japão, Austrália, Europa inteira, imagina, as histórias que esse cara tem, o Guilherme é o melhor de cara de história, esse cara, é, você tem que pegar para entrevistar, esse cara, todas as histórias do mundo, cara. Tamo aí, Guilherme, manda o material, vamos fazer essa entrevista aí, já tá, bem-vindo. Ele é do Viper, ele é do Viper. Isso aí, próximo lançamento que tiver, tamo junto, vamos fazer isso aí. bom, Guilherme, já tá convidado, qualquer lançamento, o que tu tiver, se não tiver lançamento, e só quiser me mandar o release, eu vou fazer a minha lição de casa, e a gente faz uma entrevista, é muito bem-vindo. Como guitarrista, tu volta ao Viper em 2007, para gravação de All My Life. Exatamente. Tem uma música do Full Fighter, com esse nome, não tem também? Acho que tem, é verdade. Tem, cara. Tem, 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 acho que tem. Acho que é uma das mais, tá, enfim, nesse álbum também foi, tu compôs três músicas, Crossline, Dreamer, Miracle, e tu fez umas tours pelo Brasil, né, nessa época aí. Ó, se eu peguei o vídeo errado, tu me fala, mas esse aqui é tu? Não. Não, calma, eu vou aparecer, ali, aqui do lado, eu tô de... aqui do outro... Ah, de toca ali, parece, parece marginal, rapaz. Nesse dia, o Felipe Machado não pôde fazer, porque ele é jornalista, né? Sim. E quem tocou foi o outro guitarrista. Ah, ok. Isso aqui é um show livre, cara, com o Clemente Nascimento, entrevistando vocês. É um grande amigo. Puta cara, ele deu muita força também, o Clemente é um grande amigo. O vocal é o Ricardo Botti, que foi aluno do André Matos. Muito parecido o vocal, até assim. Lembra, lembra, né? Lembra? Muito. O Vótica tava bem parecido com o André mesmo. O Guilherme disse que matam eles, ele contava tudo. Mata nada, meu, vamos dar risada, vamos contar. Esse é bom história, você tem que convidar, esse cara é bom, é bom pra história. E aí, me conta mais, meu, me fala um pouco das músicas que tu compôs, como é que foi esse retorno, essa tour, tu teve fora do Brasil, também na América do Sul, né? Nessa época aí, 2007, 2008. É, então fizemos Paraguai, então a gente viajou muito mesmo, na verdade, no Nordeste, a gente fez uma tour de 15 dias no Nordeste, foi muito legal, o Grácia também tinha voltado pro Viper também, o Renato Grácia, que é o baterista, voltado, a gente fez uma tour bem legal pelo Nordeste, na Alessa inteira. A Alessa começou no Norte e Nordeste, foi no Amazonas, tudo, a gente fez todos esses lugares aí, Manaus, tudo. E as músicas que eu compus, o Viper, aliás, é a única, tem uma música bem que chama Cross the Line, que tá nesse disco do Alma Life do Viper, é a única música que o Viper usou com afinação baixa. O Viper sempre usou a afinação padrão pras guitarras, sempre, né? E nesse disco, eu fiz uma música que tinha dois tons abaixo, então, ficava um peso desgraçado, né? E eu regravei no meu disco solo. Isso no metal é meio padrão, né? Isso no metal de mudar a afinação, ser mais baixa, é meio que um monte de... Algumas bandas usam isso, né? Ou não? Mas na época, eu tava ouvindo um disco que não é tão bom do Metallica, né? Mas eu tava ouvindo... Tem vários. Tem vários. Eu tô falando de Metallica, mas do Saint Nanger, realmente eu não gosto tanto. Não, ninguém gosta de Saint Nanger. Mas a afinação dele, a afinação eu gostei, falei, ah, vou tentar fazer uma música nessa afinação. E fiz essa cross the line nessa afinação. Mas duas músicas e coloquei e regravei agora no meu disco solo, né? Foi uma época muito boa, cara, essa época do Viper foi uma época divertida. Viajamos bastante, meu, foi bem legal. É um disco que eu tenho orgulho de ter gravado com o Viper, assim. Ah, que bacana. Você é uma pessoa que aproveitou a vida, né? Através da música. Que exemplo. Não tem reclamação, não, cara. Eu podia ter ganhado mais dinheiro, eu podia ter ganho mais dinheiro, mas tudo bem. Às vezes a gente não controla, né? Às vezes a gente não tem controle. Não tem controle, mas... Diversão garantida. Foi diversão garantida. Bom, você conheceu, cara, tu conhece a nata de la creme, de la creme da sociedade maçônica do heavy metal brasileiro. Tu vive entre os deuses do rock and roll, né, cara? Realmente, eu tive esse privilégio de conhecer todo mundo, sabe, do metal, do rock em geral, assim também, porque como eu sou um cara eclético, gosto de música geral, por exemplo, bandas que nem o Capital Inicial, conheço bem o Dinho, conheço vários caras, são os caras que eu gosto muito, supla, sabe, são esse povo que é diferente, assim, o Trajá Rigor, por exemplo, o Max Klein, que é o guitarrista, ele é um dos melhores amigos que eu tenho também. Então, eu sou um eclético, eu gosto de música, eu gosto de música, assim, eu não fico preso muito a gênero, mas não. Eu gosto de... Ah, obrigado, Fê, eu gosto de música, então eu vou de forró mesmo a metálica, tá tudo lindo. E assim, quem quer viver de música, quem quer produzir música, tem que ter essa mente aberta, né? É, mas eu entendo, é mais complicado, eu entendo que um cara que vai ouvir um disco do Slayer não vai querer ouvir um Luiz Gonzaga, às vezes eu entendo isso. Mas eu venho, eu venho do Nordeste, desde criança eu ouço isso. Corre na veia, né? Já corre na veia, então o forró tá ali, mas eu gosto, gosto mesmo. Mas a coisa é assim, uma coisa o cara como consumidor de música pode se dar o direito de, ah, eu não quero ouvir isso, eu não gosto daquilo, o cara é consumidor. Beleza, agora, o cara que pretende trabalhar com música, ele tem que ter, né, ele tem que ser mais abrangente, né? Ou, se não vai ficar muito limitado o mercado de trabalho pro cara. Vai ser limitado. Ainda mais se tem que trabalhar pra produzir, se você ficar limitado, é ruim, né? Primeiro, você não vai aprender, vai aprender muito menos, cara. Cada música, cada estilo de música te ensina, porque não é só a composição em si, os tipos de sons que tem, um teclado que faz, o tipo de, o eletrônico, por exemplo, bandas que nem Ministry ou Ninety Nails, que fazem muito eletrônico, coisa pesada. Porra, como é que vai tirar aqueles timbres foda assim se você não estudar como é que é aquilo? Entendeu? Isso é que é, por isso que você tem que abrir. Abre a cabeça. E quando a gente se aprofunda, a gente descobre que tá tudo dentro de tudo, tem um pouco de cada coisa, né, na verdade. Quando a gente começa, Exatamente, cara. Bem isso, cara. E agora, assim, a gente já tá quase se encaminhando pro final, mas tem perguntas bem importantes que eu não posso deixar passar. Tu produziu em 2015 o FM Solo, né, do Felipe Machado, e o Primata, que já saiu, não saiu ainda, era previsão... Ainda não. Em que pé que tá o Primata? Me fala um pouquinho do FM, né, do FM Solo e do Primata também, aí pra nós. Previsão de lançamento. É, o Felipe me convidou, eu falei, Val, você me ajuda, eu quero fazer umas músicas aqui, né, e eu quentei na minha mente aqui, falei, você me ajuda, cara. Eu falei, beleza, vou fazer junto, né. Aí, acabei produzindo, é, presidente. Outro irmão, cara, esse foi pro meu, o cara que eu conheci no Viper, em 84, e hoje, até hoje, é um grande irmão, adoro ele, a família dele. O Nando, o irmão dele, a Baixista Toy Shop também. Tá tudo em família, Viper. Cara, vocês são uma família mesmo, né. E aí, o Felipe me chamou, falei, eu comecei a produzir, ia na casa dele, gravava lá na casa dele, tudo, e foi uma experiência pra ele também, que ele começou a compor mais, algo que ele não fazia, né, muito fora do revivimento, só compor só ele, tem música só dele, assim. E ele começou a compor coisa que, por exemplo, melodias de voz. Ah, ele aí, aí, Felipe. Só pra citar aqui, o Luiz Felipe Machado de Oliveira, ele é... correio de Deus! É, aqui a gente entrega tudo, aqui a gente entrega tudo. Ele é jornalista, escritor, ó, não é pouca coisa, consultor em mídias digitais, videomaker, músico brasileiro, né, e atualmente diretor, eu não sei se ele ainda é, né, na minha pesquisa, que pode estar desatualizado, como ele foi ou é diretor de comunicação da World Found, Fundação Sem Fins Lucrativos, de projetos educacionais, de importantes... E no Estado de São Paulo, R7, Diário de São Paulo, Rede Bom, Isto É, escritor, escreveu dois romances, dois trabalhos não ficcionais, livro infantil premiado, e começou como 85, em 85 como guitarrista, e com... Eu tinha 5 aninhos de idade, cofundador da banda de metal, Heavy Metal, onde faz parte até hoje, Viper. Esse, pra quem vocês não sabem, esse cara é o... Felipe Machado. Seja muito bem-vindo à nossa live, Felipe Machado. Ah, esse cara, ele é tudo de bom, adoro, ele é... Ele é mestre nessas coisas, cara, ele viajou o mundo inteiro, já foi pra China, foi em vários lugares, tudo com o trabalho dele, de jornalista, ele não é jornalista, ele tá na Isto É agora, então, lá ele faz várias entrevistas, com artistas também, então, o Felipe é mestre. E o disco dele, os dois discos dele, aliás, o outro agora que tá pronto, ele vai lançar o primeiro single agora, tem participação também do Dino, Ouro Preto, ó, tem um spoiler, de Ouro Preto também, ele vai lançar o primeiro single, e depois ele vai lançar o disco completo. Ah, que legal. O disco do Pedro do Louro. Então, assim, o primeiro dia dele, aliás, foi em inglês, e esse agora em português. E, sim, que é o FM solo, né, e agora é esse que vai sair agora, mas então ele já tá tudo pronto, já tá... Já, já, legal. Aterizado só, e já vai lançar o primeiro single agora, então depois eu não sei como é que ele vai fazer, né, ou ele vai lançar o disco inteiro. Vai sair pela For Music, que também é a divisão do Wikimettle. Wikimettle são dois selos lá junto, né, For Music e Wikimettle. E o dele vai sair pela For Music, que pega o lado mais pop rock, vamos dizer assim, e o meu, eu saí pelo Wikimettle, que foi o lado mais metal. E já tá convidado pra fazer o lançamento aqui, pra tocar a música na Rádio Putz Grila, que eu trabalho também, o programa Projeto Piloto, todas as terças, né? Não, o que ele fez é sensacional. Já está convidado pra vir lançar aqui. E... Agora finalizando a carreira, a gente já tá entrando na fase atual, vamos falar do 1986, mas antes eu tenho uma última pergunta, sobre as tuas... Tu compôs algumas canções, que é I Sparta in Your Grave, Empire of Demise, e 2020, do Voodoo, né? Como é que é essa história? E Walking the White Fire, né? É, foram duas músicas nesse CD do Voodoo, que o Sérgio Fassi, que é o baterista, ele falou, Val, pô, você tem algumas músicas aí, a gente tá compondo, a gente quer lançar um disco novo, né? E eu falei, pô, eu vou dar uma olhada aqui, porque eu componho toda hora, eu vou compondo, e ideias, ideias, eu vou gravando ideias, eu vou guardando todas as minhas ideias, que é o que eu vou compondo, eu não sou um cara inquieto. Pindou ideia, já tô gravando, até é engraçado, porque uma das músicas até do meu disco, que é a Fire, que é a primeira, ela saiu de um, eu passei no som de guitarra, então eu falei, meu Deus, saiu o riff, eu falei, cara, isso aqui vai virar o riff, então eu guardei, peguei, coloquei de lado, falei, isso aqui vai ser um riff, eu vou guardar. E do Voodoo é isso, eu falei, puta, eu vou dar uma olhada aqui, Sérgio, pra ver o que eu tenho, se eu tenho já algumas coisas legais, aí eu vi que tinha uns bons riffs, assim, né? Falei, pô, acho que umas três músicas, eles gostaram de duas, aí, claro, eles eram adaptadas pra um pouco pra o jeito deles tocarem, né? E gravaram no disco lá, e ficou sensacional, cara, ficou muito boa. Eu ouvi o disco, eu ouvi esse disco também, ficou, o disco todo tão bacana. Nossa, o disco foi muito bom, os melhores discos de metal do ano passado, pô, tudo. E eu, eu fiquei mal honrado, assim, né? Eu fiz música pra criança também, lembrei disso, eu gosto de compor pros outros, né? Tem um, tinha uma duplinha que chamava, isso foi em 2013, chamava assim, Rafa, você pode pegar depois no YouTube, né? Que eles tocavam direto no, no programa do SBT, do, ah, cara, aqueles, ah, aqueles apresentadores antigos lá, esqueci o nome dele, pra Bahia, né? Esqueci o nome, foi o Gil Soares, procura o Gil Soares também, que tá lá, Gui e Rafa. Eu fiz, eu compus a música inteira pro disco deles, assim, a gente compus o disco inteiro deles. O disco inteiro, pá, que legal. Nunca tinha feito música pra criança, o Maurício, que é irmão do Guilherme, que tá produzindo o Viper hoje em dia também, ele me chamou, tô produzindo uns garotos aqui, manda umas músicas aí, aí mandei umas quatro músicas, ó, os caras amaram, você vai fazer o disco inteiro. Então vem. O disco inteiro. Pô, eu vou procurar, eu vou procurar. Que bacana. Vou procurar. Que bacana, que registro legal. E aí, e o que que eu tava falando mesmo? Agora eu perdi o Igor do Otávio. Não, não, a gente falou do, do disco, dos discos com, com o Felipe, depois a gente falou das composições com a Voodoo, e agora a gente entra no, no, no que tu tá divulgando agora, que é o 1986, né, o teu primeiro álbum, full álbum solo, que te revelou como um dos melhores compositores e produtores de heavy metal brasileiro. Lançou pela Wiki Metal, né, é, eu e mais a imprensa toda tá dizendo, né, não é, não é uma, é uma verdade, é um fato, né, lançado pela Wiki Music, né, Wiki Metal Music, perdão, e cara, como foi, tu já falou, né, teve o Bruno Suter, do Massacration, o Felipe Machado, do Viper, Marcos Klen, do Traja Rigor, o filho do Andréas, o Johan Kisser, que é da Silks 66, né, e como é que é trabalhar com a Wiki Metal e essas participações todas de grande relevância da cena atual, né, é muito importante a gente relembrar que são, que o rock tá vivo, esse papo de que o rock morreu aí, pô, tu tá aí lançando um disco, tem um monte de gente legal trabalhando contigo, cara, o rock nunca morre, ele só recicla, só vai mudando algumas coisas, mas aí morrer é impossível, e, mano, trabalhar com esse povo todo, foi muita gente, chamei muita gente pra gravar, muitos amigos, né, tanto que eu vou fazer, vai ter parte 2, porque faltaram amigos, que não coube todo mundo num disco, eu não fiz o disco só pra mim, eu fiz o disco com meus amigos também, que é, a história desse disco, na verdade, é a seguinte, é um legado que eu quero deixar, pra música no geral, eu tô começando pelo heavy metal, mas ele vai ser dividido em três partes, dois discos de heavy metal, e um disco, a parte 3, que vai ser mais pop misturado, vai ter forró também, vai ter reggae, vai ter disco, que é tudo que eu ouvia desde criança até hoje, então a parte 3 vai ser a parte mais desafiadora, e mais divertida talvez, talvez, mas a parte de heavy metal, eu chamei esses amigos, que nem você falou, o Yoha, o André também era pra participar, mas o André estava com muito projeto, ele não deu pra ele gravar, então, ia ser legal, ter o filho e o pai, né, na minha música, ia ser demais, mas ele não pôde, então eu chamei o Yoha, chamei pra cantar, como é uma música mais pra trash metal, essa música, a paia, eu chamei pra cantar o Alexandre Grunheim, meu, que é o melhor vocal de trash metal no Brasil, o cara é o Redfield, é o nosso Redfield, James Redfield no Brasil, então, e é isso, cada música, eu fui vendo que estilos que cabiam cada um, por isso que o Bruno Souther foi pro lado, é um lado um pouco mais melódico, então eu chamei ele pra cantar, meu amigo, que eu também, que nem eu expliquei, era pra o André Matos ter cantado, a Cross the Line, eu chamei o Roberto Gutierrez, o Rob Gutierrez, que ele me ajudou nas letras também, muito, nesse disco, várias letras são dele, nesse disco, e ele cantou duas músicas também, que foi a Cross the Line, que estava no disco do Alma Life, e uma que se chama Savage Heart, que acho que é a penúltima do disco, o Sérgio Fácio tocou bateria, 10 dias, também tem o Fabiano Carelli, que era o Capital Inicial, meu, puta que da rissa, o cara tem, é uma noção, esse é até difícil de falar, você tem que ouvir, você deve ter ouvido a música, a instrumental, a parte lenta, e depois que entra, a parte pesada, é ele que fez, o Fabiano Carelli, meu, a melodia, a transição, a transição, é maravilhosa, ele é impressionante tocando, também, também, o Rodrigo Alves, que substituiu o Felipe, nos anos 80, no Vibe, quando o Felipe for fazer, intercâmbio nos Estados Unidos, ele substituiu na época, nos anos 80, aí chamei para ele participar, dessa mesma música, de instrumental, o Rodrigo Ferrari, que foi baixista do Toy Shop, também tocou baixo, nessa música, essa música foi a música, mas teve quantidade de músicos, diferentes, que nunca se encontraram na vida, para tocar, isso que foi mais interessante, e, que mais, além, o, muita gente, Marcos Klein, o João Márcio, Beto Richieri, o Mauro Coelho, que mora, que é um vocalista, ele cantou a última música, que é a Wars of Metal, que foi a primeira música metal, que eu compus na vida, e ele teve um band, ele era dos Luris, aliás, na época, ele e o Marcos Klein, eram dos Luris também, nos anos 80, e ele cantou essa música, as Wars of Metal, muita gente, eu chamei muita gente, me perdoem, se eu estou esquecendo alguém, ah, um que eu não posso esquecer mesmo, que é o melhor vocalista de metal, atual para mim, que é o Leandro Caçolho, que canta no Viper, esse cara cantando, ele canta na Allied Forces, que é do Triumph, e ele canta na música Dead Words, esse cara cantando, é muito impressionante, ele pode cantar, tanto uma música que nem Jill, ou cantar uma música que nem um Helen Will, ou um Iron Maiden, ele vai dos dois lados facilmente, o cara é muito versátil, eu faço alguns projetos com ele também, ele é sensacional. E isso mostra que não é apenas um disco, mas é um resgate dos relacionamentos, e uma valorização das relações humanas, das suas relações, das suas amizades, é um registro... Esse disco não seria, não seria o que ele está sendo assim, se não fosse meus amigos tocando, mostrando o talento de cada um, sabe? Agradeço, todos eles muito, cara, eles são daquele coração, porque foram todos, sabe, muito solícitos comigo, mandavam, a filha Isadora, gostavam da música, mandavam, depois foi meio solo, que ficava simplesmente, sabe, esforçavam para fazer uma coisa muito legal, tudo saiu muito bom, cara. Então, agradeço muito a todos eles, e principalmente o wik metal, para realizar um sonho, né, meio que a nossa música. Então, o pessoal do wik metal, o Mando Machado, que é um dos donos do wik metal, ele toca baixo na área de forças também. Ah, legal. O problema é que agora, agora tu foi picado por esse mosquitinho, tu vai querer lançar todo ano um disco, né, tomara, continue, eu torço para que tu continue nessa vibe. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai sair da cachola baiana aqui. E olha só, ontem, ontem, foi lançado este petargo, petardo, petardo, eu não sei como é que se diz isso. É, deixa eu só tirar o som aqui, que se não eu não consigo me... O Lyric Video foi lançado ontem, né, de Cross the Line, assinado por Marcelo Rossi, que é teu amigo desde 93, certo? E conta mais sobre essa amizade aí, só para me citar rapidinho, o cara, o cara tem no currículo, foto da Madonna, Kiss, Rush, alguns clipes de umas bandas meio, Capitário Inicial, Raimundo, Toy Shop, nossa... Só para você ver o nível, só para você ver o nível do clipe que é, imagina um cara desses fazendo um clipe mesmo, mano, primeiro que ele é meu irmão, né, muitos anos, o Marcelo Rossi, ó, só para colocar um parênteses aqui, Marcelo Rossi, esse cara é M Rossi, viu, porque o Marcelo Rossi tem o Marcelo Rossi padre, né? Verdade, nem tinha... É, eu vou te falar, é uma história engraçada, viram para ele muitas vezes, achando que ele é o padre, pedindo reza, uma senhora, viram para ele, oh, você pode me, me dar uma benção? Puts, por isso que ele assina sempre M Rossi, né? Para diferenciar. Para não acharem que ele é o padre, eu nem tinha feito a conexão, como você falou aí, o currículo dele é impressionante, você vê, quando a Madonna veio fazer shows no Brasil, ele foi chamado, ele é o melhor fotógrafo do Brasil de rock e pop no geral, é o cara que, sabe, antigamente tinha vários fotógrafos bons, mas ele tornou o top do top, assim, de todos eles, né? E faz vídeo, eu trabalhei com vídeos dele, até para fazer o Raimundo, eu trabalhei para fazer clipes também, o Marcelo é sensacional, cara, então, falei, ele ficou bravo, né? Ah, é o Roberto Gutiérrez, ele cantou, cantou na Cross the Line e na Savage Hearts, e, e aí, aí eu falei, aí o Marcelo brindeu, eu falei, ei, você não vai deixar eu fazer um vídeo não? Eu falei, puta, Marcelo, não tem grana para te dar, que mané grana, mano, você é meu irmão, aí, olha o clipe que o cara fez, é muito louco, cara, ficou legal, cara, é muito viagem, ele gravou, isso é de gravação, ele me contou, ele andando no carro dele, e ele fazendo umas coisas, umas viagens, olha isso, cara, o refrão, ele é muito, é muito genial, eu acho ele muito, muito foda. Obrigado, Marcelo, aliás, falando sobre, rapidinho, falando sobre só os clipes, o espaço é teu, não precisa ser rapidinho, tu tá em casa. Obrigado, serão oito clipes, seis lyric clips, né, como esse aí, e mais dois clipes presenciais, esses que eu vou fazer em setembro, porque eu vou, a segunda dose da vacina, né, que eu vou fazer em setembro, então eu vou fazer o presencial em setembro. Então esse é o terceiro clip. É, eu vi que já tinha sido lançado outro, mas como eu tava ontem fazendo a pauta, e aí pipocou na minha timeline, né, eu digo, opa, já tem gancho pra nós conversar ali, ó, né. É, olha, nossa, é só, meu, desculpa, eu não sou o cara das drogas, não gosto de drogas, mas se alguém for fumar um, gostar de fumar um, tem um monte de gente que gosta. E assistir esse clipe aí, vai ficar bem legal. Imagina se tomar um ácido, bicho, e assistir esse clipe. É, então, quem gosta aí, dos cogumelos aí, meu clipe. Ó, o nosso bate-papo aqui, depois ele vai pro YouTube do Imprensa do Rock, e também ele vai pro Spotify. Então, quem tiver ouvindo no Spotify, vai pras redes sociais lá, vai pro YouTube, tá, é no canal do Vals, é no teu canal que tá, né, esse vídeo aqui. Eu não sei, na verdade, eu não sei. Wiki Metal, Wiki Metal, tá aqui, ó, vamos até já, olha aqui, ó, o clipe, ah, o clipe sim, o Wiki Metal. vai lá e procura, tá, quem tiver nos ouvindo pelo Spotify, né, tá só com o áudio, vai assistir o clipe, toma um ácido e viaja. Cara, é uma viagem de ácido, né, meu? É uma viagem de ácido. Olha isso, olha que louco, cara. Não, eu fiquei, eu, eu, eu fiquei hipnotizado, eu não boto o som porque senão eles nos derrubam depois, né, se eu botar o som a gente cai. Aí, mas tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá demais. Uma viagem lúcida, eu que nunca tomei ácido, já sei o que que é quando toma ácido, através do teu clipe. Eu viajo, só de ver o clipe. É demais, sensacional. Deixa eu dar uma circulada e mostrar, pra quem está nos assistindo aqui, vai nos ver no YouTube, deixa eu mostrar rapidinho, as tuas redes sociais pra galera, pra não se enganar, olha aí, tá? Aí, ó, curtiu, já curtiu ou não curti? curtiu, agora não sei mais, curtiu? É, os caras que façam homenagem. Tem outro clipe também, né, Alex Forces, que fiz, e também da Warriors of Metal, que foi feita pela do Alves também, né? Rodrigo Ferrari, é, esse é o Baixista. Isso eu tô fazendo, sabe o que você tá vendo, Fabiano Caguerra? Isso eu tô fazendo, eu vou fazendo homenagem a todo mundo que participou do meu disco. Ah, que bacana, meu, que bacana. Eu tô fazendo capa, que nem a capa foi do meu disco, eu vou colocando, Ricardo Takamatsu, que é um, um baixista. Ele mora lá no Japão, ele fez baixo também, né, maravilhoso, eu adoro esse cara. Eu acho que... Esse cara é muito foda tocando também. Tá na cross-a-air. Cara, e isso que, agora eu entendo porque que as pessoas, porque tu, tu, tu valoriza, né, tu, tu retribui, tu, tu, olha aí, todo mundo aí, tu, né, tu, Ainda falta muito ainda, depois, ó, Alexandre Guggenheim, todos eles. Não, mas, ó, é o mínimo que eu posso fazer, os caras participaram do meu disco, a gente sabe, perderam tempo lá gravando, fazendo as coisas. Pessoal, Val, a gente, Val Toy 2013, pessoal, Instagram, Val Toy 2013. Mas, Val, tem gente hoje em dia, a gente tá vivendo numa época tão estranha, que as pessoas não fazem o mínimo pra retribuir. Tu entende que o mínimo já é muito mais do que muita gente faz, não é babação de ovo, entendeu? É a realidade que a gente vive. Hoje tem algumas coisas que fazem falta no mundo, que são gratidão, respeito, gentileza, educação, sabe? Cara, a gente tá vivendo um tempo estranho. E eu não tô dando uma de tio chato, sabe? Reprensor. Não é isso, entendeu? A gente, eu acho que a gente tá vivendo um tempo estranho. Mas, enfim, é uma opinião minha, pessoal. Eu também acho estranho, é difícil a gente acostumar. Que nem a gente era também o pessoal dos anos 70, né? Nos anos 80 eles achavam a gente estranho. Eu continuo estranho. Na verdade eu continuo um cara estranho. Sim, a gente continua, né? E aqui tá, né? Spotify. Spotify, né? Sigam lá, Val Santos. Cara, não é nada, não é nada, tá com 5.625 ouvintes, né? Deve ser uma música, não deve ser boa, foi lançada há poucos dias, não deve ser bom o som, né? Eu tô muito feliz, eu não espero, juro, vou te falar uma coisa que eu não vou falar por, assim, é que, eu não sou conhecido, na verdade, quem é conhecido são minhas bandas, Toy Shop é conhecido, o vibe é conhecido, eu, eu, Valsas, eu não sou conhecido, eu sou conhecido no meio, assim, dos músicos, eu não sou conhecido pro público, entendeu? Mas, e tanta gente... Tu recém lançou teu álbum, a música que tá com menos, menos ouvidos, menos, menos play aqui, tá com 1028, e tá com 7.432 no top, eu tô com medo de que exploda o Spotify quando tu te tornar conhecida. Então, isso foi novidade pra mim, realmente foi novidade, eu não esperava, eu juro por Deus que eu não esperava nada disso, nada disso, eu fui só feliz, porque era só um legado, a minha intenção sempre foi realmente lançado disso, como um legado, que eu queria deixar, sabe, depois que eu ia parar, tudo assim, deixar meu legado, essa é a música. É, é isso aí, feio, curte a página do Val, curte, escreve no YouTube, segue no Instagram, todas as redes do Val, vem aqui, dá-lhe play, dá-lhe play no Spotify. Vai ter vental, vai ter tudo. Que delícia. Ei, lasqueiro. Eu quero só dar um recadinho, então, lembrar pra galera, porque as lives, elas são normalmente todos os domingos, às três da tarde, tá? Sou eu, apresentando, entrevistando, ou a Sabrina Barros, que tem um canal no YouTube muito legal, ela ensina a fazer corpse paint, maquiagem de black metal, ela dialoga muito com as mulheres do rock, então é um espaço, é, a gente tem um espaço reservado aqui, de, das mulheres, convençarem entre mulheres, aquilo que, porque, é assim mesmo que tem que fazer, pô. É, um cueca vir aqui entrevistar as minas, deixa as minas falar de igual pra igual, o espaço delas, né, então a gente tem, a gente faz um revezamento, né, não que ela não possa entrevistar, não que eu não possa entrevistar, já entrevistei meninas, ela entrevista meninos, mas a gente criou um espaço que é dedicado pras meninas, no rock e roll, tem muita banda de mulher legal, então eu só quero lembrar que a gente vai dar uma pausa, e retorna dia 15 de agosto, eu fecho a live, e abro dia 15 de agosto, com Embryo, dia 15 de agosto, às três horas, nós retomamos, a gente deu uma pincelada, tá ligado na caixa aí, quer fazer um som? Não, não, tô falando, tô falando. Bom, a gente deu uma pincelada geral, tu falou algumas coisas por cima, tu tem dez músicas ali na gaveta, mas quais são os próximos passos aí, médio, curto prazo, e os sonhos, Val, os projetos assim, não, isso eu ainda quero fazer, isso eu quero realizar, os grandes desafios. Bom, na música, bom, vai ter a parte 2 do meu disco ano que vem, se Deus quiser, vou fazer um pouquinho, porque também tem que ter a participação dos amigos que não participaram desse, o Guilherme é um deles, na verdade, vai estar no próximo disco, Natasha também, claro, tem que estar no próximo disco, mas eu vou continuar fazendo isso, porque a produção, eu não tô mais em palco, não sei nem se eu devo fazer um show pra esse disco, a única coisa que me chamaram, um cara na Europa me interessou de fazer alguns shows na Europa lá, então talvez eu deva fazer lá, e realmente eu devo fazer, fazer um projeto mesmo é gravar e compor música, é isso que eu gosto de fazer, eu trabalho também com publicidade, que é o que me paga as minhas contas, tu é músico e tu não trabalha com o quê? aquela velha história, tu é músico e trabalha com o quê? acho que não é trabalho a música, mas tudo bem, eu trabalho desenho animado, essas coisas também, eu gosto de fazer essa área de sound design, que é fazer efeitos sonoros, essas coisas, então é isso que eu vou continuar, às vezes no meio do caminho, pinta ideias novas, se pintar uma ideia nova, bora no projeto novo. Surgem pessoas, ideias, tudo pode acontecer, tá aberto pra propostas aí, né? Esse projeto tá o Toy Shop também, que a gente vai lançar disco, provavelmente no começo do ano, a gente já tá composto o disco, falta fazer as vozes da Natasha, do Viper também, o Felipe tá gravando as guitarras comigo, o Viper deve sair até agora, sei lá, em novembro, deve tá saindo o disco novo do Viper também, que vai ser animal, então eu tô avisando que o negócio vai pegar. Queremos a banda aqui também, pra divulgar aí, pra gente conversar, e fazer esse resgate histórico. Tem que levar a Viper pra ficar em Caxias do Sul aí, viu? É, quase que eu deixo escapar, tu teve aqui pertinho de Caxias, teve em Bento, né? Como é que foi essa história? Só pra nós matar aí, a derradeira. E o Guilherme foi também, nessa viagem, comigo. A gente foi trabalhar com o Massacration, né? Que era o pessoal do Guilherme e Renato, né? O Falsa ainda tava vivo. O Detonator. Detonator. E o Falsa, que morreu, né? Dele. Sim, sim. Ele tava vivo, ele era o guitarrista, era a hold dele, né? E na época foi a gente, o Cos e o Sepultura. E foi legal pra caralho, porque a viagem, meu, muito legal. E tava gelado, cara. Chegando aí, tava menos 2 graus. É isso aí, aqui é assim. Mas a gente desceu em várias cidades, a gente passou também por Londrina, e foi descendo. Passamos em Santo Cadain, e fomos descendo, até chegar em Bento, Bento Gonçalves. Foi a gente fazer um paquete, cara. Pertinho daqui, uns 30 quilômetros daqui. Nossa, muito perto, cara, né? O dia que tu vier pro Rio Grande do Sul, me avisa, pede pra me avisar, que eu vou ao teu encontro, eu quero te conhecer pessoalmente. Eu vou onde tu tiver. Vou tomar uma cervejinha, ajuda aí, se você é bebê, né? Não, mas tu toma cervejinha, eu tomo outra coisa, não tem problema. Eu pago uma fanta mamã pra você. Olha aí, pô, melhor ainda. Meu querido, adorei, adorei, eu queria ter mais perguntas pra te fazer. Quero que tu volte, qualquer lançamento, qualquer coisa que tu fizer. Eu quero, quero, agora eu vou, já te acompanhar, vou continuar acompanhando mais ainda, adorei te conhecer. Muito obrigado por disponibilizar um tempo aí, nessa sexta noite, por conversar com a gente. Pô, o prazer foi todo meu mesmo, cara. Você é um cara que eu não conhecia, o China, então muita gente chama a gente China, né? China. Confesso que você tem um nome bem diferente, né? É, não fui eu que escolhi isso, os amigos dão pra gente e acaba pegando, né? É, lembra o que eu te falei? É que nem o, tem por exemplo que não consegue falar meu nome, o Valdério. Cara, ó, na boa, foi um prazer exasso, mas espero que a gente, ah, vamos tomar Polar, bora. Ah, é aqui, que é do Rio Grande do Sul, né? É feito aqui, Polar, ó, ó, o Merchan aí, Polar. Ó, cara, opa. E aí, pô, é um prazer exasso, cara, então quando precisar de mim pra falar qualquer coisa, não precisa nem essa entrevista, qualquer coisa assim, cara, tô aí, foi um prazer exasso sempre falar contigo, você é a cara de hoje. Espera um dia conhecer, voltar ao sul aí e te conhecer ao vivo. Ô, igualmente, quando você vier, o seu subir também, eu vou dizer, ó, tô subindo, vamos tomar umas aí, né? assim, não sei nem como te agradecer, assim, uma realização pessoal de vida. Que bom. Então, muito obrigado, né? Depois vai estar no Spotify, quem quiser rever, vai estar no YouTube do Imprensa do Rock, curte, compartilha, e até a próxima aí, até o próximo disco, até o próximo clipe, e vamos seguir lá, Val Santos, pessoal. Beijo para a Espenana, Cris, Felipe, o que leva, um beijo para todo mundo aí. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tudo isso aqui é para vocês, principalmente. Um abraço e uma boa noite.